Está internado no HC da Unicamp em estado grave o bebê de uma família de Itapira que engoliu uma pedra de craque. A mãe da criança é usuária da droga. Um movimento nas rodovias da região nesta véspera de feriado prolongado. Torneia Internacional do Circo da China termina em Campinas. As apresentações podem ser conferidas até domingo. Futebol, Márcio Fernandes é o novo treinador do Guarani. Ponte Preta perde do Goiás e se complica ainda mais no Campeonato Brasileiro. Agora no Bando Cidade. Boa noite. Está internado no Hospital de Clínicas da Unicamp em estado grave o bebê de uma família de Itapira que engoliu uma pedra de craque na tarde de ontem. A mãe da criança é usuária da droga. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o caso. O caso chocou até mesmo os profissionais que estão acostumados a lidar com ocorrências graves contra a infância. Eu estou perplexo até agora. O bebê de apenas um ano e meio chegou ao hospital no colo da mãe por volta das três horas da tarde de ontem. A equipe médica não quis gravar entrevista, mas afirmou que foi um atendimento difícil. A criança teve duas paradas cardíacas. Foi a própria mãe que confirmou aos médicos que o bebê ingeriu uma pedra de craque. Durante o atendimento, a equipe médica descobriu uma situação ainda mais grave. A criança estava completamente desidratada e com anemia profunda. Durante o atendimento, a criança apresentou uma crise de convulsão e precisou ser levada às pressas ao hospital de clínicas da Unicamp. O bebê passou por exames toxicológicos e continua internado em estado grave. O Conselho Tutelar já tem processos abertos desde 2008 contra a família do bebê por negligência. A mãe é usuária de drogas e já tinha sido encaminhada para tratamento. A polícia foi acionada e abriu uma investigação. A promotoria da infância e da juventude também acompanha o caso. Como a mãe é negligente, nós precisamos avaliar o caso. Colocar essa criança sobre os cuidados de algum familiar que pelo menos não fira esses direitos básicos de saúde, educação. A polícia federal deve começar na semana que vem as prisões, no caso Mensalão. Em Vinhedo, aqui na nossa região, mora o ex-ministro Zé Dirceu, um dos réus no processo. A movimentação foi tranquila durante todo o dia aqui em frente ao condomínio. Apenas o entre-site rotina de moradores e prestadores de serviço. José Dirceu chegou ontem de Jatinho, em Jundiaí, e veio de carro para a casa dele, aqui neste condomínio em Vinhedo, onde passou a noite. Segundo o advogado do ex-ministro, ele só vai definir como irá se entregar à polícia após a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Ontem, os ministros decidiram pela execução imediata das penas de pelo menos 16 condenados do caso Mensalão. A carga de trabalho excessiva de muitos caminhoneiros está tornando as estradas brasileiras mais perigosas. A recente lei que regulamentou a profissão ainda não foi capaz de garantir o descanso adequado durante as entregas. Dados do governo federal apontam que os caminhões estão envolvidos em mais de 20% dos acidentes com mortes nas rodovias. Jornada de trabalho extensa, poucas horas de descanso e pressão para cumprir os prazos de entrega. Esta é a rotina diária da maioria dos caminhoneiros. Para esses profissionais, os ponteiros do relógio parecem girar mais rápido que o tempo normal. Bastante corrido, né? Tem horário para entregar, né? Às vezes a mercadoria atrasa lá, então a gente tem que adiantar na estrada, né? A pessoa não atrapalha, né? Mas aí toma café, mistrai, mói a cabeça e vai embora. Para este especialista em trânsito, o excesso de atividade profissional e descanso insuficiente formam uma combinação perigosa para a segurança nas estradas. A partir do momento que o motorista passa daquele limite de produtividade dele, de tempo, né? De dedicação, ele começa a ter uma redução de reflexos, ele começa a ter sono. Então tudo isso tende a criar situações que vão acabar provocando acidentes. De acordo com o Ministério das Cidades, os caminhões estão envolvidos em 21% dos acidentes com mortes em rodovias. As estatísticas ainda mostram que este tipo de ocorrência foi a terceira que mais cresceu entre 1996 e 2010. Neste mesmo período, o número de mortes em decorrência de acidentes aumentou 50%. Uma lei aprovada no ano passado estabelece que os caminhoneiros não podem dirigir por um período maior que 4 horas, sem descanso mínimo de 30 minutos. E também prevê que os motoristas devem ter repouso diário de 11 horas a cada 24 horas de trabalho. Mas nem todas as empresas cumprem as regras. Quem consegue cumprir a norma garante que o desempenho fica até melhor. A gente que é funcionário de empresa, é registrado, sem dúvida nenhuma que melhora. Agora, para o pessoal que é proprietário, consequentemente isso aí é pior, porque eles trabalham menos, eles vão ganhar menos. Se as rodovias fossem dotadas de melhor estrutura, os caminhoneiros poderiam trabalhar de forma mais tranquila e sem tanto estresse. O motorista não vai parar no local ermo, no meio da estrada, porque deu o tempo dele, se ele não tiver um mínimo de estrutura. Então, há também que se fazer uma programação para criar estrutura, pontos de apoio, onde o motorista possa parar, descansar, fazer uma pausa para depois continuar. Daqui a pouco, nove médicos cubanos que vieram para Campinas no fim de outubro, pelo programa Mais Médicos do Governo Federal, já estão liberados para trabalhar.